Toda mulher é linda do seu próprio jeito. Loira, morena, cacheada, lisa, colorida. Seja lá o que faz a personalidade dos seus cabelos. A Beauty Hits te ajuda a se sentir ainda mais linda e empoderada. Temos nove linhas de produtos veganos, feitos com muito carinho para cuidar de seus fios. Seja mais você com a Beauty Hits e revele-se com nossos produtos para cabelos e rosto. E venha conhecer a Beauty Hits. A Beauty Hits